Por incrível que pareça, Marcelo, a gente esperava um pouco mais de agitação, só que muitas escolas, e que é o caso dessa onde a gente está aqui agora no Jardim Dom Fernando, resolveram fazer o seguinte, trazer aulas de reforço primeiro. Então essa escola aqui, por enquanto, duas semanas serão dedicadas a isso, até por questão mesmo de oportunidade para esses alunos, que a gente sabe como que foi, né? Ninguém pode negar que foi bem capenga a educação nesse último ano que passou, até porque as escolas tiveram que se manter fechadas e muitos alunos precisaram fazer aulas no sistema online. Agora, quem não tinha internet em casa? Como é que fez? Por isso agora a gente vai conversar com a Patrícia Coutinho, ela é superintendente de organização de atendimento escolar da Secretaria Estadual de Saúde e Educação. Patrícia, bom dia professora. Bom dia. Fica até um ambiente assim triste, né? Porque a gente quer ver a escola do jeito que a gente conhece, meninada correndo, tem aquele barulho todo, e nesse início agora, especialmente, nem os 30% vêm para a escola, né? Bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje, nessa escola, excepcialmente não. Para 8% das nossas escolas do Estado, retornam hoje os 30% dos estudantes. Mas para a escola Dom Fernando, nessas duas primeiras semanas, o que foi definido para garantir uma equidade, uma redução da desigualdade de aprendizagem, é que estes estudantes, primeiro, passem por um reforço escolar. Então, para garantir segurança desses meninos, esse horário foi agendado com esses estudantes e esses retornam a partir das 7 da manhã, em horário agendado com seus professores. Então, começa a vir esses alunos, mas ainda não os 30%. E quando esses 30% vierem, como é que vai ser feita a organização disso? É totalmente atípico para os alunos e para vocês também, né? Sim. A escola está sendo preparada para isso. Nesse momento, elas já adquiriram os seus EPIs, os equipamentos de proteção individual e coletiva. Já está tendo demarcação para garantir o distanciamento social desses meninos. Os professores estão organizando os horários para que aconteçam aulas no sistema híbrido. Então, a escola está preparada, grande maioria, já para isso. Certo. Agora, professora, a gente sabe que muita gente não tem internet em casa, né? Algumas pessoas não têm condição de ter, alguns alunos não têm condição de ter um celular, de ter um computador e especialmente a internet. Como é que fica a questão do suporte da escola para esses alunos? Vocês pensam em ajudar um pouco mais, até um pouco além do que já tinha que ser feito aqui nessa região? Para esses estudantes que não têm acesso à internet, nós vamos continuar disponibilizando material impresso para todos eles. E aqueles estudantes que não conseguirem acompanhar somente com material impresso, ele pode agendar um horário com o professor aqui na escola e ter um atendimento individualizado. É, Marcelo e Mariana, enquanto as aulas não voltam aí de forma regular, porque eu acho que normal talvez não seja, talvez a gente nem volte, né? A esse tal normal que a gente tanto espera. A gente segue acompanhando essa movimentação das escolas, desses profissionais, desses administradores. E eu notei aqui que a professora Patrícia, né? É um semblante triste porque ela gostaria mesmo de ver todo mundo junto. Mas a gente sabe que essas regras, elas se fazem necessárias agora e que esse ano vai ser um ano duro para esses alunos e para esses professores também se organizar. Até porque o ano passado, a condição dos alunos de absorverem o conteúdo que foi passado foi difícil, né?